Eu gostava imensamente de cantar, de brincar e de tomar parte em teatro, gostava imensamente E tinha jeito, bota a modéstia de parte Eu não gosto da voz, acho que é muito máscara, entendeu? Como artista é passada, é boa Maria Bethânia? Não sei, a lei está lá Acho ela muito legal, bacaninha mesmo Acho ótima, colega daqui, filha O irmão dela é minha cunhada É isso que eu conheço dela Quando não é Joana Angélica que anda com aquela espada assim, está sem trabalho É maluca minha, Joana Angélica nunca pegou espada, é Maria Quitéria Nossa, heroína do meu nível, não é? Pode crer Mas por que, qual é a diferença? Mas é absoluta, né? Exclusiva Como é que é? A Joana Angélica era uma freira, não é? Que marizava sandálias É Marizava botas É daquelas freiras de... como é que chama Carmelita? Chegava no trancado? É, a gente morreu como? Ah, eu fui morrendo de ataque de chibiu Joana Angélica Eu tenho a impressão que Joana Angélica, Joana Angélica na Maré Quitéria não ia ser uma termina da Inhançã, né? Ah, Joana Angélica? Não, meu irmão Joana Angélica na Maré Quitéria Ah, eu ia escrever Porque Joana Angélica na Maré Quitéria não está com nada, né irmão? Não Aliás, eu aqui entre duas Inhançãs, eu estou me sentindo próprio, eu chalado Eu estou me sentindo já o fogo, assim, o negócio Eu estou me sentindo calor É verdade Não, Maré Quitéria não está pesado Ela foi para a guerra, por amor, ao namorado dela Eu estou me sentindo calor Eu estou me sentindo� 1974 Eu sou euTR Eu sou euTR A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 No meio-dia de fim de primavera Música 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 poças d'água, colhe as flores, gosta delas e esquece, atira a pedra aos burros, colhe as flutas nos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E só porque sabe que elas não gostam e que toda gente acha graça, ele corre atrás das raparigas que levam as bilhas na cabeça e levanta-lhes a saia. A mim ele me ensinou tudo. Ele me ensinou a olhar para as coisas. Ele me aponta todas as cores que há nas flores e me mostra como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Nos damos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro. Vivemos juntos os dois com o acordo íntimo, com a mão direita e esquerda. Ao anotecer nos brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta da casa. Graves, como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o universo e fosse por isso um perigo muito grande deixá-la cair no chão. Depois ele adormece e eu o levo no colo para dentro da minha casa. Deito na minha cama, despindo lentamente, como seguindo um ritual todo humano e todo materno, até estar vivo. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes ele acorda de noite e brinca com meus sonhos, vira uns de perna para o ar, põe uns por cima dos outros e bate palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança ou mais pequena. Pega-me tu ao colo e me leva para dentro da tua casa. Deita-me na tua cama, desce de meu ser cansado e humano. Conta-me histórias que eu acorde para eu tornar a adormecer e dá-me sonhos teus para eu brincar. Minha vida, que parece muito mal, tem segredos que eu não posso revelar. Escondidos bem no fundo de minha alma, não transparecem nem sequer em um olhar, vive sempre conversando sós comigo. Uma voz que eu escuto, com fervor, escolheu meu coração. Para seu abrigo, que dele fez um cozeirão em flor. A ninguém revelarei o meu segredo e nem direi quem é o meu amor. Andaluzia 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 Pega um pandeiro Vem pro carnaval Andaluzia 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 Pega um pandeiro Andaluzia Pega um pandeiro E vem pro carnaval Andaluzia E vai pro carnaval E me fala Tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Não, não me diga adeus Pense nos sofrimentos meus Não, não me diga adeus Pense nos sofrimentos meus Se alguém lhe deu conselhos Pra você me abandonar Não devemos nos separar Deixou, deixou, deixou Deixou cair a máscara da face Mostrou, mostrou, mostrou Mostrou por fim Que nunca teve classe Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança, você não pensou Botei na peneira, você não passou Agora vê se mora na filosofia Pra que rimar amor e dor Mora na filosofia Pra que rimar amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mão carinhosa Eu saberia A quantas você pertencia Não vou me preocupar em ver Seu caso não é de ver pra crer Tudo meu amor serei atento antes E quando ao zelo E sempre tanto Que mesmo em fato O maior encanto dele Se encante mais Meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão Um momento E em seu louvor E de espalhar meu canto Rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ao seu contentamento E assim quando uma tarde me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Posto que é chama Mas que seja inícito Enquanto dure Quem já passou por essa vida E não viveu Pode ter mais Mas fale menos do que eu Porque a vida só se dá Pra quem se deu Pra quem chorou Pra quem amou Pra quem sofreu Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada não Quem nunca curtiu uma paixão Nunca vai ter nada não Não há mal pior Do que a descrença Mesmo o amor que não compensa É melhor que a solidão Abre teus braços, meu irmão Deixa cair Pra que somar Se a gente pode dividir Eu, francamente Já não quero nem saber De quem não vai Porque tem medo de sofrer Oh, ai, de quem não rasga o coração Esse não vai ter perdão Oh, ai, de quem não rasga o coração Esse não vai ter perdão Anda, Luzia Pega o bandeiro E vem ser carnaval Anda, Luzia Essa tristeza Lhe faz muito mal Era uma vez Mas eu me lembro como se fosse agora Eu queria ser trapézista Minha paixão era o trapézio Me atirar lá do alto Na certeza que alguém segurava minhas mãos Me deixando cair Era linda, mas eu morria de medo Eu tinha medo de tudo, quase Cinema Parque de diversão De circos ciganos Aquela gente encantada Que chegava E seguia Que era disso que eu tinha medo Do que não ficava pra sempre Era outra luz Outro parque, outro circo Ciganos e patinadores O circo chegou à cidade Era uma tarde de sonhos E eu corri até lá Os artistas ainda se preparavam Nos bastidores Para começar o espetáculo E eu meio ousava Entrei no meio deles E falei que eu queria ser trapézista Vem falar comigo Uma moça do circo Que era a domadora Era uma moça bonita Mas era uma moça forte Era uma moçona mesmo Ela me olhou Eu rio um pouco Disse que era muito difícil Mas que nada Era impossível Depois veio o palhaço pobre Vem o top Vem o titular Lange Que parecia um príncipe O dono do circo As crianças O público E de repente Apareceu uma luz Lá no alto E todo mundo Ficou olhando A lona do circo Tinha sumido E o que eu via Era a estrela da alva No céu aberto Quando eu cansei De ficar olhando pro alto E se olhar pras pessoas Só aí eu vi Que eu estava sozinha Do pequeno grão de areia Era um eterno sonhador Olhando o céu Se ouve ou se não ouve Alguma coisa entre eles dois Ninguém pode até hoje afirmar O certo é que depois Muito depois Apareceu a estrela do mar Você não está só, amiga Nunca estará só, amiga Estou contigo na morte Estou contigo na morte Assim como na vida Eu, tua sombra, amiga Tua sombra, amiga Minha amiga Estou tão perto de ti Tão perto, amiga Que já não sei mais Que já não sei mais Tu mesmo Se és eu Como não sei Se sou eu mesmo A tua amiga Ou se sou tu Ou tu que és A minha sombra A minha sombra Amiga Fiz de mim o que não sou O que eu podia fazer de mim Não fiz O dominóvel existia Era errado Conheceram-me logo Por quem não era E eu não desmenti E perdi-me Quando eu quis tirar a máscara Estava pegada a cara Por que Você me olha Com esses olhos de loucura Por que você diz meu nome Por que você me procura Se as nossas vidas juntas Darão sempre um triste fim Existe um preconceito Muito forte Separando você De mim De mim Você me procura O que você me procura Você me procura Se eu quiser fumar a fome, se eu quiser bem ter o peito, não me interessa mais ninguém. O meu passado foi lama, hoje tem-me de fama, viveu na lama também, comendo a mesma comida, bebendo a minha bebida, respirando, vejo o ar. E hoje, por ciúme ou por despeito, acha-se com o direito de querer me humilhar. Quem foste tu, quem és tu, não és nada, se na vida fui errada, tu foste errada também. Se eu arrei, se toquei, não importa se essa hora estou morta, pra mim morreste também. Dó, sol, ré, mi, faça, dó, 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 ré, mi, faça, dó. Assim, ré, ré, não olha agora mesmo. Sol, sol, sol. Então, assim. Vamos lá. Escuta Vamos fazer um contrato Enxuga o pranto barato Que te entristece o olhar Escuta Escuta O nosso amor é um fracasso Já me domina o cansaço De brincar De te amar Teus olhos Olham a esmo Te falta coragem De me encarar Quem trai Trai a si mesmo No riso No riso No abraço No beijo No olhar Escuta Quando fechares Quando fechares A porta Não chora Cala Suporta Não penses mais Em voltar Em voltar Tá Lema da mão, Dever Vai lim Música Música I Música A última esperança Encontrar-te me fez Criança Porque já eras meu Sem eu saber sequer Porque és o meu homem E eu tua mulher Porque tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Porque foste minha alma Como um amanhecer Porque foste o que tinha de ser Porque foste minha alma Como um amanhecer Porque foste o que tinha de ser Porque foste meu É isso que eu tô falando Eu nunca andava dobrado Repetindo, mas é pouco Eu não andava dobrado Eu não andava dobrado Certo dia fui levada a um samba diferente Entre a gente da gravata e do plastron Ai, ai, bebida, servida em taça, champanhe, beijo em cachaça Mesmo assim o samba lá é bom Eu vi muita granfina bonita revolando, sambando, sambando Não sabia que as estritas eram assim Se eu soubesse também como era o ambiente decente Jogava um pano legal por cima de mim Doutor em anedota e de champanhota Estou acontecendo no café do site Só digo a chantê, muito mercioraide Troquei a luz do dia pela luz da light Agora estou somente contra a dama de preto Nas pés mais elegantes eu estou também Adoro o Riverside, né? Só peste e cabo frio Descididamente eu sou gente bem Enquanto a plebe rude na cidade dorme Eu janto com Jacinto que é também de Tormes Tereza e Dolores falam bem de mim Já fui até citada na coluna do Ibraí E quando me perguntam como é que pode Mamãe de black tie dançando com Didu Eu perco mais um isque Embora esteja pronta Como é que pode Minha chave escorta Eu perco mais um isque Tinha um rapaz de cinco anos. Não lembro nem uma palavra. Eu queria fazer pra você, Dudu. Não tem um arco. Não pode fazer. Tudo. A virada era linda. Só pra exemplo. Era tão legal fazer aqui. Vai ser mais gravado. Pode tentar, né? Era de madrugada. Minha raião do dia. Não importa. Maria. Se não dissesse seu nome. Eu não sabia. Nem conheci. Maria. 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 Se não dissesse seu nome. Eu não sabia. Nem conheci. Maria. Maria. Quando eu abri a porta. Eu deparei. Com a mulher. Que eu mais amei. Depois que ela perdeu. Toda beleza e a mocidade. Quer voltar. É tarde. Era de madrugada. Vem arraiando o dia. Quando em minha porta. Bateu. Maria. Se não dissesse seu nome. Eu não sabia. Maria. Nem conheci. Maria. Nem conheci. Eu bem sei. Eu bem sei. Difícil. Vai ser fazer você feliz. Você. É o resultado de um problema que eu criei. Ninguém vai corrigir. Os cálculos que fiz. Levar você de mim. É procurar saber quem sou. Depois é concluir. Que ao partir. Você ficou. Você é a obra-prima dos meus versos. Produto das loucuras que eu fiz. Levar você de mim. É muito fácil. Difícil. Vai ser fazer você feliz. Mora comigo na minha casa. Um rapaz que eu amo. Aquilo que ele não me diz. Porque não sabe. Vai me dizendo com seu corpo. Que dança pra mim. Ele me adora. Eu vejo através de seus olhos. Um menino que aperta o gatilho do coração. Sem saber o nome do que pratica. Ele me adora. E eu me gratifico. Só com os olhos que eu vejo. Eu corto. Todas as cebolas da casa. Eu barraço os móveis. Incenso. Ele tem medo. De dizer que me ama. Me aperta a mão. E me chama de amiga. Ah. Esse cara tem. Me consumido. A mim. A tudo que eu quis. Com seus olhos. Infantis. Com os olhos. De um bandido. Com os olhos. Ele está na minha vida. vida, porque quer, eu estou, pro que der e vier, ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada ele some, ele é quem quer, ele é o homem, e eu sou o homem, e eu sou o apenas, uma mulher beijando, os teus lindos cabelos, que a neve do tempo marcou, eu trago nos olhos molhados, a imagem que nada mudou, estava vestida de branco, sorrindo e querendo chorar, feliz assim, olhando para mim, que nunca deixei de te amar. Ele é casado, eu sou a outra na vida dele, que vive igual pra mim, por lhe faltar, tudo em casa, ele é casado, e eu sou a outra que o mundo difuma, e que a vida ingrata, maltrata, e sem dó, cobre de lama, quem me condena, se condena uma mulher perdida, só me vê na vida dele, mas não vê na minha vida, não tem lugar, trago o coração, filho, mas tem muito mais quase, do que quem não soube, prender o marido. Soberás que eu ainda sou, o que mais deseja te ajudar, venho te pedir, tempo pra demonstrar, deixe essa gente falar de mim, quero ouvir o tempo lhe dizer, que a mim terás de pertencer, o que tempo diz, o que mais deseja te ajudar, nem assim pode ver, fala demais. Mariposa, mais definido! Sabia também, mehr transmut Anakin, mais facilmente! effectualmente nem você pode viver, quando se desligue, tem mais facilmente, do que mais eu No teu coração Formosa Não faz Carinho Não faz Mulher Carinho Tem uma coisa A gente nasce A gente cresce A gente quer amar Mulher que nega Pega o que não é Para negar A gente pega A gente entrega A gente quer você Ninguém tem nada de bom Sem sofrer Formosa Mulher E fui tratando de me despedir Fui tratando de depressa De me aproveitar Deixei a conta de quem me desvia Eu sei O que foi que você deu, meu bem Eu sei Guarde um pouco para mim também Eu sei Se você fala por fala Sem medir nada Eu sei Diga logo, diga logo É demais Eu tímulo Eu tímulo Lá de vinheta Que é capaz Maria Escandalosa Desde criança Sempre deu alteração Na escola Não dava bola Só aprendi Que não é Lança Depois A Maria Cresceu Juízo que é ruim A Maria Escandalosa É muito frota Que idosa Mas Diga Que idosa Maria Cresceu Maria Cresceu A escola Não dava bola Só aprendi O que não era A dança Depois A Maria Cresceu Juízo que é ruim A Maria Escandalosa É muito frota É mentirosa Mas Diga Gosta Ela Desagisou Viu Chega a quarta-feira A campana A brincadeira Bandeiras E desmanchou E a treinagem Quem Não inveja A infeliz Feliz No seu mundo Que senti Assim Debochando Da dor Do pecado Do tempo Perundido Do jogo Acabado Ela Está de novo Os tiros Debrado A passageira A travada A cadeira A bandeira Seja E a treinagem A estatal acceptance Seja O Nova Exército é uma lagoa escura, Nova Exército é uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca. Nova Exército é uma lagoa escura, Nova Exército é uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca, arrodeada de areia branca. A minha mãe, minha mãe, menininha, a minha mãe, menininha do canto ar. A estrela mais linda, hein, tá no canto ar. E o sol mais brilhante, hein, tá no canto ar. A beleza do mundo, hein, tá no canto ar. E a mão da doçura, hein, tá no canto ar. O consolo da gente, ah, tá no canto ar. E a Oxum, mais bonita, hein, tá no canto ar. O lorum, quem mandou essa filha de Oxum, toma conta da gente, de tudo cuidar. O lorum, quem mandou, ô, ora, iê, iê, ô, ora, iê, iê, ô, ora, iê, iê, ô. Ah, minha mãe, minha mãe, menininha, ah, minha mãe, menininha do canto ar. Oh, minha mãe, minha mãe, menininha, ah, minha mãe, menininha do canto ar. Oh, molu, okum, Oxum, Oxum, maré, todo o pessoal, manda descer pra ver filhos de canto ar. E a sangue é mancha, chama, 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 vem. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Mercador, carvalero, tipo aqui tá, ó, filho de opa, manda descer pra ver filhos de canto ar. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Tem outro bom fim, mais um favor pra mim, chama o pessoal. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Oh, meu pai do céu, na terra é carnaval, chama o pessoal. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Oh, molu, okum, Oxum, Oxum, maré, todo o pessoal, manda descer pra ver filhos de canto ar. E a sangue é mancha, chama, 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 vem. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Mercador, carvalero, tipo aqui tá, ó, filho de opa, manda descer pra ver filhos de canto ar. Sem outro bom fim, faz um favor pra mim, chama o pessoal. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Oh, meu pai do céu, na terra é carnaval, chama o pessoal. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Pra onde vai minha vida e quem a leva? Porque eu faço sempre o que eu não queria. Que destino contínuo se passe em mim na treva. Que parte de mim, que eu desconheço, é que me guia. Senhora das nuvens de chumbo, senhora do mundo dentro de mim. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim. Senhora das chuvas de junho, senhora de tudo dentro dos raios. Manda descer pra ver filhos de canto ar. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim. Eu sou um céu para as tuas tempestades. Eu sou um céu para as tuas tempestades. Que eu tô muito feliz. Que eu tô apagando, que ela se pagou. Que a chuva de gordoano, dentro de mim. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, raios dos raios. Rainha dos raios, trembo bom, tempo ruim. Rainha do raios, rainha do raios, rainha do raios, tempo bom, tempo ruim. Rainha do raios, rainha do raios, tempo bom, tempo ruim. Eu gastei tudo que eu não tinha. A ilusão que me mantinha. Eu gastei tudo que eu não tinha. A ilusão que me mantinha. Só no palco era a rainha. Desplouça-se. O reino acabou. Eu minto. Mas minha voz não mente. Minha voz soa exatamente. De onde no corpo, da alma de uma pessoa, se produz a palavra. Dessa garganta, tudo se canta, quem me ama, quem me ama. Adeus. Meu olho é todo teu. Meu gesto é no momento exato em que te mato. Minha pessoa existe. Estou sempre alegre ou triste. Somente as emoções. Dramo. As mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Limpo num pano de prato, as mãos sujas do sangue das canções. Seja o pau, seja o pau, na vida que eu sou de cá Meu pai, meu pai, na vida que eu sou de cá Meu pai, meu pai, na vida que eu sou de cá